Meu nome é Chris Cayo e eu sou o Sniper americano. Ah sim, eu sei isso, o meu Sniper é o que tem. Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para um vídeo um tanto quanto diferente por essa aparência mais darkness, não tem nada a ver com o vídeo. Vai ser um vídeo resenha que eu vou falar o que eu achei do livro Sniper americano. Não é um trabalho de escola, por isso é um assunto muito aleatório do meio do nada, então não se incomode de achar estranho. É só um trabalho que, como eu podia fazer em vídeo, eu quis postar para o meu canal porque eu sou assim, beleza? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Vídeos novos todos os dias, às 10 da manhã e alguns extras de minha vida diária. Ativa o sininho que você nunca vai perder eles e me segue no meu Instagram aqui. E ó, você saberia muito antes que esse vídeo estaria saindo se me seguisse. Eu postei uma foto com esse negócio, tá aí na descrição, só seguir aí que é nóis. Então, sem mais relação, vamos começar o vídeo. Sniper americano, o livro mesmo, foi escrito pelo próprio Chris Cale, que era o Sniper americano. Ele fez uma autobiografia que ele quis contar tudo da vida dele e foi publicado no dia 2 de janeiro de 2012. Sniper americano, Chris Cale, como era chamado, que manteve seu posto como Sniper The Seals, de 1999 até 2009. O cara passou 10 anos no exército. Que bateu o recorde de mortes que um soldado fez durante seu tempo como soldado e era até conhecido como A Lenda. Ou seja, o cara era e ainda é fota, né? Porém, ele foi morto em 2 de fevereiro de 2013, um ano depois de lançar seu livro, velho, por um filha da... Por um ex-soldado de 25 anos que sofria com um transtorno de estresse pós-traumático, trazendo um fim para a nossa grande lenda. Mas muitas pessoas que o conhecem como o Sniper americano, obviamente não era o nome dele, não sabem de sua história. E caso você não saiba, ele não era foda só quando entrou no exército. Isso veio de muito tempo atrás. E esse livro aborda tudo isso com muitos detalhes, afinal, foi o próprio Chris Cale que escreveu, né? Como eu disse. A história começa narrando a sua primeira missão, quando ainda era um recruta. Ele cobriu uma rua no lugar do sargento. Imagina a resposta que esse cara levava nas costas, então, né? E teve que matar uma mulher que ia se explodir com os fuzileiros. E o Chris não podia deixá-lo fazer isso. Foi a primeira e única vez que ele matou uma mulher no Iraque, velho. Mano, é mó tenso, velho. Na sua primeira missão, você já tem que estar fazendo o papel de sargento e já mata alguém, velho. Eu não ia conseguir ser esse cara. Pô, e você sabia que o número exato de mortes de pessoas que ele matou nunca foi revelado? Tipo, só tem uns 150 confirmadas. Mas não foram todas. Algumas o governo mesmo escondeu pra não causar problema com outros países, né? Uma coisa que não dá pra crer. O cara era chamado sniper americano, mas ele não era o que tinha a melhor pontaria, nem foi o melhor atirador de elite de todos os tempos lá nos Estados Unidos. Imagina, o cara que foi, então, velho. Que, ao contrário do que muitas pessoas acham, ele não entrou na CEO, que era o nome da organização onde ele foi. Você, lendo o livro, você vai entender melhor o que era CEO. Por obrigação. Ele entrou por vontade própria. Porque ele se divertia de trabalhar matando as pessoas que ameaçavam a vida de seus compatriotas. Sinistro, velho. Eu não ia querer pegar esse cara no dia um dia, não, mano. E desde criança, ele saía com a família para ir caçar. O que, na minha visão, é uma babaquice. Caçar animais por esportes, vai, sei lá... É... Não sei. Não acho legal matar um animal por brincadeira, né? Na região centro-norte do Texas, que, a propósito, foi onde ele nasceu. O cara nasceu no Texas, na terra dos cowboys. Não é de se esperar que o cara virou sniper. E por incrível que pareça, ele e sua família eram cristãos, mano. E tem mais, eles iam na igreja toda manhã e noite de domingo, até nas noites de quarta-feira. Ele ia, velho. Caraca, eu nem na igreja vou, mano. Imagina. Caraca, o cara morava na igreja. Ele não ia, né? Porém, apesar de tudo isso, ele e a família dele não se achavam excessivamente religiosos. Como algumas pessoas que eu conheço. Eles se consideravam apenas pessoas de bem, que queriam seguir os ensinamentos de Deus. Ele ganhou seu primeiro Hitler de verdade aos oito anos. Sim, você não ouviu errado. O cara, aos oito anos, enquanto você ainda assistia Peppa Pig, o cara já, já, mexe com armas, mano. Vamos matar ele rapidinho, já, vamos. Ao ir se alistar no exército pela primeira vez decidido a largar a faculdade agrícola e seguir seu sonho de ser um combatente no exército americano. Porém, ele foi desqualificado ao verem que ele tinha pinos nos pulsos, que foi uma consequência de um dos seus vários rodeios que ele fazia. Mas quando ele menos esperava, recebeu uma ligação da marinha, sim, pro exército dos oceanos. E pediram que ele se tornasse um SEAL. Após terminar todo o treinamento, ele teve uma semana de descanso antes de entrar oficialmente na SEAL. E, mano, eu não vou poder falar isso em resenha. Mas, mano, quando você lê, você, mano, o cara sofre até o ta... Não, você não entendeu, você não entendeu. Você fala, mano, você tem que ler o livro pra entender, é sério. Com eu falando, você não vai entender o que foi ele pra entrar na SEAL. Eu fiquei abismado que ele não desistiu, mano, porque ele passou por tortura, psicológica mental... Nossa, psicológica mental, belos exemplos, belos exemplos. E foi uma noite dessa semana que ele tava de folga que ele conheceu a Thaya, a pessoa que ele acabou se apaixonando a primeira vez. Tá, primeira vez. Bom, vindo o cara que, tipo, pegou uma arma quando criança, caçava animais com a família e era um atirador profissional. Isso nem surpreende, mas... E durante o ataque ao ouro, o ouro de trade center, aquele lá das torres gêmeas, sabe? O Thaya acordou ele, que estava dormindo no momento, e mostrou o caos que estava acontecendo na TV. Ao olhar o ver isso, ele saiu disparar de casa e foi correndo até a base militar, mano. Mas depois não aconteceu muita coisa depois disso. E aí seus companheiros foram deixados em estado de corantidão, mas não participaram da guerra no Afeganistão. Se fosse eu, ele ia ficar ali piado de não ser chamado pra guerra, velho. No primeiro tiro que eu ouvi, chama ele de atar cardíaco na hora, velho. Um dia antes da sua lua de mel, o esquadrão dele resolveu fazer aquela famosa despedida de solteiro. Mas teve um pequeníssimo diferencial, que é o que acontece normalmente nas vezes divididas. Os caras só, ó, tipo, vamos listar. Os caras só espancaram ele, o embebedaram, amarraram um nu em uma maca do hospital e o deixaram de fora do lado da base. Ah, que agai, né? Estava nevando. Os caras deixaram o maluco num, amarrado, pelado. Sim, muito pelado é a mesma coisa, eu sei. No meio da... do Alasca, tá ligado? Que amigos, mano, que amigos. Depois disso, levaram ele desmaiado para o apartamento onde ele e a esposa dele estavam morando. E o mais incrível disso tudo é que, tipo, ele parlou os caras, tipo, ah, normal. Nem a esposa, nem a esposa ligou, velho. Ah, normal, é sério. Mano, é sério, a realidade dos Estados Unidos no exército é outra do Brasil. Só quando é exército no Brasil, a base inteira ia ser processada por direitos humanos, velho. Mano, é uma realidade que a gente não consegue compreender, tá ligado? É fora do parâmetro. E a sua maior abordagem já feita enquanto combatente da Sil foi quando ele e seus companheiros confiscaram um navio de ninguém mais, ninguém menos que a Coreia do Norte. E que continha mísseis scuds. Que eu não faço ideia do que significa, pesquisa aí o que são mísseis scuds. Mas o governo coreano afirmava que havia apenas cimento naquele navio, beleza, né? E para acharem os mísseis, os caras tiveram que ficar retirando centenas de milhares de sacos de cimento com 35 quilos cada saco, mano. Durante um período de 24 horas. Até acharem os mísseis, mano. Na morrer eu desistia no primeiro saco. Mas o resultado final. Então, eu recomendo ou não que você leia o livro? E a resposta é... Sim. Eu recomendo muito que você leia o livro, velho. É sério. Falando assim, você não vai entender. Mano, é sério. Pode confiar. O livro é incrível. Não é uma biografia chata. De uma história longa e tal. Não é... Não, mano. Não é nem um pouco arrastado. É um drama super bem desenvolvido. E tem muita ação, velho. Você fica imerso facinho no livro, mano. Você... É sério. Você não vai se arrepender. Leia as primeiras 30 páginas. Se você gostar, você vai ler até o final. Porque vai continuar ganhando o hype cada vez mais emoção, mais tiro, mais sanguinolência. Milhares coisas pra recomendar o livro. Então, eu recomendo muito. Então, não pode crer que você vai gostar. Eu tenho certeza. E é isso. O vídeo vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like que vai ajudar demais o canal. E se você assistiu até aqui, não pode deixar de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Porque é regra do YouTube. E me segue no meu Instagram, que você vai saber quando lançar o próximo vídeo. Não esquece. E confira os outros vídeos que estarão aparecendo aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no canal. Se inscreve no canal e no канале TEM. E tu!